Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos neste momento aqui em frente à farmácia Droga 1002, aqui em Buritis, aqui na Porto Velho. Hoje é quinta-feira, está acontecendo então, esta aglomeração de pessoas é para a realização do sorteio. O sorteio da promoção show de prêmios. São pelo menos mais de 15 mil reais em prêmios que será sorteado aqui hoje. Daqui a pouquinho, portanto, a população já está comparecendo por aqui, na expectativa de ganhar uma motocicleta 150, 0km da Honda. E também, é claro, outros prêmios que serão sorteados daqui a pouquinho, aqui na farmácia Droga 1002. Vamos conversar agora com o Vando, proprietário da farmácia Droga 1001 e Droga 1002. E hoje é o dia do sorteio. Vando, como é que está o trabalho, a expectativa para esse sorteio que daqui a pouquinho acontece aqui na farmácia Droga 1002? Olá, Edson. Tudo bem? Beleza? Assim, graças a Deus, a expectativa é muito boa e o povo está chegando aqui. Graças a Deus, a gente está muito feliz por estar dando essa linda festa. Só vai começar agora já e vai ter o sorteio. A gente tem que agradecer mesmo a Deus por toda essa festa aí. Vando, essa promoção durou quanto tempo mesmo? Do início até chegar hoje o dia do sorteio? Foi uma promoção de sete meses. Graças a Deus surgiu um efeito muito bom. Então, a gente fica muito feliz. Essa foi a primeira. Você pretende continuar o ano que vem? Qual a sua perspectiva em relação a essa questão da promoção show de prêmios? Pois é, essa foi a primeira. A gente espera que no décimo ano a gente pode fazer uma festa maior ainda. Você falou décimo ano, isso quer dizer que agora está comemorando os nove anos, né? Nove anos, graças a Deus. Em Buritis. Parabéns, Vando. Parabéns, farmácia Drogamil. Nove anos em Buritis e comemorando hoje nove anos com a promoção show de prêmios. São mais de quinze mil reais. Entre os prêmios, uma moto, cento e cinquenta, ronda, zero quilômetro. Para quem for o ganhador ou a ganhadora, sair daqui pilotando essa motocicleta e vem. Depois de um monte de outros prêmios. Hoje tem eletrodomésticos, eletroeletrônico, tem dinheiro. São três prêmios de quinhentos reais cada um. E tem uma TV também, de quantos polegadas, Vando? Trinta e duas polegadas para você assistir daqui uns dias o Campeonato Brasileiro. E também a Libertadores, outros campeonatos que você quiser assistir. E a sua programação preferida também, é claro, né? Então, para você que está participando aqui, boa sorte. Para você que não está participando, é só preparar para a próxima promoção. Show de prêmios da farmácia Drogamil aqui em Buritis. Irmão Sérgio, mais uma vez aqui participando da programação da Drogamil. Hoje aqui com a promoção show de prêmios, você participou do lançamento. Agora participando aqui no dia do sorteio. O que é para você estar hoje aqui na Drogamil participando dessa festa? Boa noite Edson, boa noite Abraão, boa noite aí a todos que acompanham a TBN. Para mim é uma alegria muito grande. Olha, a gente está acompanhando já a Drogamil há muito tempo. Fizemos aniversário, inauguração, lançamento da promoção. E hoje, esta grande festa com sorteio de mais de 15 mil reais em prêmios. Edson, é uma alegria muito grande e outra coisa, o povão está aí, o pessoal participa mesmo. Por isso que é bom trabalhar aqui em Buritis, Edson. Irmão Sérgio, agora você aproveita, manda aquele salve aí aos nossos internautas, aos nossos telespectadores e aos seus fãs também, que eu sei que tem bastante deles que estão aí agora me acompanhando que são seguidores aqui, tanto da TBN quanto do Edson Nascimento. Aproveitar a grande audiência, Edson, é o seguinte, pessoal, na hora de fazer festa, irmão Sérgio, não faça festa sem ele. Aí, TBN, o seu canal de notícias.